Bom dia, saudação a todos e a todas do nosso canal Cafarnão em Memória, da nossa página. E nossa página veio visitar hoje o mais conhecido como Nego Diana, mas o nome dele é José Miranda. E direto aqui, Dão Burana do Querer, a gente veio falar um pouquinho sobre a vida dele e também resgatar um pouco sobre a memória do capitão João Pedro de Sousa Santos, que foi um chefe político daqui da região, fundador do Descoberto. Bom dia, seu Nego. Bom dia. Se apresente para a gente seu nome completo e a sua data de nascimento. José Miranda de Sousa, nasci em 27 de dezembro de 1939. Em 1939. É, em 1939. Foi Miranda de Canarana. Não, Miranda de Parnaíba. Parnaíba também, né? Porque Canarana era Canabrava do Miranda. Já era Canabrava. Mas é essa mesma família. Essa mesma família, esquece mesmo. E o seu pai, como era o nome? Cecílio Gaspar de Sousa. Cecílio Gaspar de Sousa, que também é de família tradicional, da família Gaspar. Ele... Minha mãe veio de novo. Veio novo. E casou e morou e depois foi embora. Quando estava com... Casou, quando estava com sete filhos e eu ainda tinha nascido. Rapazes, ia fazer os oito. Ele pegou a mulher e foi embora para... E deixou vocês. Não deu mais notícia? Não. Não deu mais notícia. Deus. E seus avós, o senhor conheceu algum? Conheci. Conheci a minha avó. Por parte de mãe? Por parte de mãe. Qual era o nome dela? Ela chamava Antônia. Antônia. A gente chamava ela Tunica. Tunica. Era daqui da região? Era do Sousa daqui. De lá de Parnaíba? Parnaíba também. Parnaíba. Qual o outro nome de Parnaíba? São dois nomes? Era... Iraporanga. Iraporanga, né? Iraporanga. Que é município de Irapora. É município de Irapora. Me diga uma coisa. O senhor nasce em 39. O senhor chegou a frequentar a escola? Frequentei. Lá mesmo? Não, aqui. Já aqui, né? Eu fui criado aqui, nessa rua. O senhor nasce lá na Parnaíba. E o senhor vem pra cá com quantos anos? Um mês. Um mês de vida. É. Vocês já tinham parentes aqui? Já. Começou o santo todo. Essa família do Sousa Santos. É. O final do Aikin. O final do Anel. A raça do desquerer. Aqui, descoberto, em Recife? O descoberto é mais velho que aqui. É, mais velho. Então, seu nego, o senhor lembra do nome da sua primeira professora? É, professor. Professor. Qual era o nome? Gaudêncio. Foi Gaudêncio, que é o bisavô do meu senhor. Não, não é aquele, não. Não, não é aquele, não? Não, esse Gaudêncio, ele mora aqui. É do Sousa do Santo também. É primo carnal desse aí. E Gaudêncio. Então, eram dois Gaudêncio. Eram dois Gaudêncio. Porque o Gaudêncio, que é filho do Capitão João Pedro, é o Chato, né? É. Chamado Chato, era apelido. Era apelido. Chato. E o Gaudêncio aí, que era professor meu. Professor do senhor. É, ele aí era até aleijado dos braços. Ah. Mas muito inteligente. Ensinou. O senhor estudou até que sério. Não, naquele tempo a gente não estudava assim. Era um livro. Era um livro. Livro. Eu estudei até, eu estudei seis anos. Seis anos. Seis livros. É, seis livros. Eu estudei e eu fui fanático toda a vida estudar. Estudar. Adquirir conhecimento. É, adquirir conhecimento. Aí eu comprei muitos livros. Comprei muitos livros históricos de poesia, de essas coisas assim. A sua mãe, como é que ela fez para criar vocês? Trabalhou na roça, sim. Muita dificuldade. Ela, muita dificuldade, ela trabalhou com muita dificuldade, mas criou. Mas criou, né? Aqui ela abria tanque, ela padeceu aqui aberto. Fazia sério, mas deu conta do recado. Deu conta do recado. É. Criou oito filhos. E o senhor chegou a passar alguma privação na infância? Não, uma privação assim. Como que você procura? Passar necessidade. Ah, eu achei. E quem passava? Passava. Passava. Chegou a comer, chegou a comer com as coisas de moco, né? Não, 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 não. Não chegou a essa época. Não, não. Isso aí, não. A sua família também ajudava? Ajudava, ajudava. A família do santo ajudou. Tudo, tudo. O irmão é muito, muito, muito. Agora essas coisas nós não comeu, não. Não, né? Nós comíamos o produto da lavoura. Certo. É. Arroz, quefeijão, milho, farinha, tudo. Mas era muito difícil as coisas, né? Depois que, antes de ela chegar ao tempo de nós já estarmos criados, era meio difícil, né? Mas depois nós criamos e a gente... O senhor fala que teve oito irmãos. Lembra o nome de todos? Todos. Dele era Maria, era Benedito, Maria, Chiquinha, Giaci, Antônia e João Pedro, Devinho. E o senhor? É. Vocês eram unidos? Hã? Vocês eram unidos? Ih, graças a Deus. Não tinham discussão? Não, não. Não tivemos trabalho nenhum. Quando eu saí muitas vezes aqui para São Paulo, o meu irmão morava lá e ele mudou para lá. Estava lá, voltava. Nessa sua infância aqui no Hamburano do Quiri, o senhor brincava de quê? Qual era o seu divertimento? Olha, o meu divertimento aqui era futebol. Já tinha por aqui. Já. Na minha infância. Nós jogamos muito com o Carvalho. Jogou muito com o Carvalho. É. A minha infância era... Jogando bola. Jogando bola. Fui goleiro. Era guarde-goleiro. Ah, era goleiro. Era goleiro. Nós jogamos 20 partidos sem perder o invicto. É. Ei, que maravilha. E fora o futebol, o senhor gostava de ir para a festa? Muito. Era festeiro? Eu era dançador. Era pé de valsa. Dançava que saiu. Ei. Dançava com o moleiro de peneiro. Ei. Valtada na... Saba garção. E fala um pouquinho dessa omburana aí da década de 40 para a gente. Como era essa omburana do Quirê nessa época? Nessa época, aqui em omburana do Quirê era somato. Nossa. Só tinha essa pracinha? Não. Na 1940 não tinha ela. Não tinha não, né? Não. Não tinha essa pracinha. Não tinha as casas salteadas. Salteadas. Lá, por lá do colégio, ali, tinha muita casa mais salteada. E o descoberto era também assim? Sim. O descoberto também era. Mas só que o descoberto era mais velho do que omburana. É mais velho do que omburana. E a casa do capitão João Pedro é de pé ainda? Será que existe? Não, não. Não, né? Eu, no lugar da casa do capitão João Pedro, um rapaz amigo meu construiu, e como ele tinha comprado esse terreno lá, aí ele construiu uma casa. Foi eu o construtor. O construtor. Foi em cima da casa do capitão? Foi em cima da casa do forte. Tinha um forte? Explica aí como era esse forte. Forte de pedra. Pedra. Era uma... Uma trecheira. Era uma trecheira, mas... Mais larga que esse sofá. É. E alta. Alta. Alta assim. Que a pedra... As pedras que nós tiramos de lá, deu pra fazer os alicerces por dentro, com um metro de fundura, e... 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 No fora e por dentro todo. Era pra parar a bala mesmo. Era só pedra ou tinha barro? Só pedra. Aquela... Mais de um metro de largura por mais de um metro de altura. Atrás da trecheira ficava um homem em pé ou ficava agachado? Ficava um homem em pé. Aí aquelas pedras ali que ele tirou e fez os alicerces da casa do rapaz. Aí eu levantei a casa dele lá. Até hoje estive na casa dele. E como era a casa do capitão João Pedro? Era grande? Isso eu lembro. Não lembra? Não. Mas só lembra só dessa... Desse forte, né? É. Porque ele parece, se não me engano, num livro que eu tinha comprado. Que eu ganhei dois livros dele. De Edilson Mendonça. Foi muito meu amigo, Edilson Mendonça. É... Edilson Mendonça. Isso. De Barra do Mendes. Barra do Mendes. Isso. Esse aí foi João Pedro. Aqui o ex-prefeito daqui, um bisneto, tataraneto dele ou bisneto dele. De João Pedro e Isidio. De jogo do capitão João Pedro. Isidio. É João Pedro e Isidio. João Pedro e Isidio, né? É João Pedro e Isidio. Isidio é neto. É. Neto e João Pedro. Que foi prefeito de Canarana. Acho que é bisneto. É. Então é bisneto. É. Foi ele que me deu um. Esse que eu tenho agora. De ex-prefeito. E o outro sumiu. O que o outro rep falava tudo. O outro que me deu foi o doutor Américo. Américo Chagas. 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 Dali de... Iraquara. 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 E então, esse livro... Esse livro, esse outro que o senhor fala, acho que fala um pouco sobre Iraquara e aqui, né? Sabe Campestre? Sabe Campestre? Estiva. Estiva. Água de Regra. Água de Regra. Pau Ferro. Pau Ferro. Palmeira. Palmeira. Aqui Lençóis. Lençóis. Segredo. Seabra. Segredo. Segredo. Cochó do Maíro. Cochó do Maíro. Cochó do Pega. Cochó do Pega também. Cochó do Pega era Seabra. Era Seabra, né? Era. Cochó do Maíro. Era Caicinha. Era Caicinha da Caicinha da Saada. É. Ali, eu falava de tudo. Na Caixa Gonçalves, aquele pessoal lá tudo. Coronel Felizberto de Saá. É. Eu falava de Horóis de Mato. Coronel Felizberto. Aquizinho do Puxista. Também o coronel era Luiz Pé de Serra. Luiz Pé de Serra. Famoso Luiz Pé de Serra. É famoso. Luiz Pé de Serra. Aqui no Acre de Serra. O Zébio. É o Zébio. É o Zébio. É o Zébio. É que aí vai... Mas ele mora. Ele tinha mais no Pau Ferro. O Zébio Gaspar. É. É o Zébio. Acho que toca até parentesco com o senhor, né? Eu não sei se toca parentesco porque meu pai não era daqui. Explica um pouco aí sobre os boca vermelha, os lenços vermelhos, como é que era aqui. Não, às vezes os vermelhos, é porque era contra. Eles se identificavam pelo lenço, né? É, pelo lenço. Eles ficavam pelo lenço. O velho que ele ia aqui... O velho que ele chegou a se envolver? Não. Não, né? O velho que ele não foi nem para um lado nem para outro. Era neutro. É neutro. Apesar de ser Sousa Santos, né? É, Sousa Santos. Ele tinha a faixa. Aí ele ia para o cercado, para lá. O cercado também foi muito famoso, né? Tem umas brigas lá. É, foi. Aliás, água de regra, ele ia para lá. Aí ele botava... Os pais deles moravam lá. Eles moravam no cercado. Aí ele botava a faixa. Quando ele conhecia as trincheiras, ele botava as faixas. Para dizer que não era nenhum... Quando a pessoa via gente, quem estava lá atrás levantava. Quem levantava via a faixa. Ah, João Pedro. É querer. É querer. Aí a gente chegava... É, como é que vai? Como é que está? Tudo bom? Porque se não se identificasse, tomava tiro. Aí passava e ia embora. Passava tudo. O senhor sabe como... A gente volta ao Capitão João Pedro daqui a pouco. O senhor sabe como é fundado aqui o querer? Um grande do querer. Um grande do querer, senhor. Foi assim. Ele morava no Recife, ali, dos Aranhas. Depois, e descoberta. Aí ele fez uma casa de descoberta. E aí mudou para ir. Aí ele fez uma aberta. Cacá, que não é que tem... Mata o Maninho ainda. Podia ir cá para o Serra, em qualquer lugar. Ele entrou. Fiz uma picada do descoberta aí. Lá no colégio. Ali ele fez a casa dele. Mas antes disso, ele fez a roça. Tinha um pé de umburana. Debaixo. Na entrada da roça. Na entrada da roça. E aí ele fez a porteira ali embaixo. E virou referência a umburana. É, umburana. Ele disse... Aí quando a gente chegar na cadeira... Cadê... 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 Não, Maria. Cadê... Querer. Ah, Querer está na roça da umburana. A umburana. Ou na umburana do querer. É. É. A umburana do querer. Aí era que todo mundo já sabia o que era. Já sabia o que era. E aí o povo que se quisesse falar com ele vinha para aí. Ou entrava com ele para lá. Senão a vez depois voltava. E assim foi a descoberta do Bruno Apé. E ficou até hoje. Até hoje. E ninguém muda. Não muda não. Querer. Por que querer? Por que esse apelido? O senhor tem conhecimento? De querer? É. E aí nasceu... Já botaram o nome dele... Francisco Querer. Francisco Querer. É. Ah... E aí ficou por Francisco Querer. Francisco Querer. Aí nós chamávamos ele de Querer. Que era tio meu. Tio da minha mãe. Tio legítimo da minha mãe. Tio segundo meu. Ah... Tio segundo senhor. É. Aí nós chamávamos ele. Todo mundo aqui. Tio querer. Tio aí Quinka. Que morava lá. Que era cunhado dele. Com cunhado. Era cunhado. Chamava-te Quinka. Todo mundo aqui. Quinka também é dos primeiros. Dos primeiros. Dos primeiros. Que veio junto. Depois que ele fez roça aí. É. Aí depois foi fazendo roça aí. Aí veio o cunhado. Foi abrindo. Vinha um. Vinha outro. E hoje tem essa. Um patrimônio. Vinha até mais ou menos. E aí a gente falou. Mais cedo. E eu já li. E o senhor é testemunha. O senhor conhece. O capitão João Pedro. Realmente está enterrado aqui na Andorana. Enterrado. Tem o lugar ainda. Tem o lugar dele. Tem o lugar dele. Tem o lugar dele. Onde era a sepultura dele. Onde ele foi o indécio. Porque. Cansação é. Cansação mora aqui atrás. Cansação é mais velho. E aqui também. O Cansação é mais velho. Que é o Umburana. Acho que o Umburana é o mais novo. Que vem o descoberto. Cansação é o Umburana. É o Umburana. Agora. Ali. Eles deram fogo. O povo de. De Luiz Pé de Serra. Atacando o capitão João Pedro. Atacando o capitão João Pedro. Deram fogo aí na. Na. Cansação. E de lá do descoberto. Eles escutaram. E foram. Quando chegou. Lá em cima. Bé de Ibera não acerca. Uma bala atingiu ele. Isso. O capitão. O capitão João Pedro. E ele caiu. Ele foi pego. Ele foi pego de surpresa. Porque se de frente. Ele não teria. Ele não pegava. Senão. Depois do cara. Ele caiu. Aí tinha uns. Alguns. Tinha dois. Mais dois. Alguns. Um tal de trajano. E. Joaquim Munduri. Joaquim Munduri. E aí eles. Seguraram o fogo mesmo. Trocando tiro. Trocando tiro. Aí balearam. O. O azulão. Que era o do contra. Que era o. Com o Luiz Pé de Serra. É. Balearam. E ele correu. Também foi embora. Saiu fora. E aí. Eles pegaram João Pedro. E tinha uma picada. De lá. Do de Cansão. Então. Aqui na. Tela que vinha. Do descoberto. Para a casa de querer. Para aqui. Que era uma reta. Era uma reta. E aí. Ele saiu aí. É para ele sair. Eles vinha sair aí. Mas quando chegou lá. Debaixo do pé de Engurana. Ele parou. Ali ele morreu. Já estava sem vida. Estava sem vida. Parou ali. Onde é a escola ali. Ah. Onde é a escola. Ou caiu no cemitério. No cemitério. Aqui. Para baixo. É. Aí no cemitério. Aí ele. Ali ele morreu. Debaixo do pé de Engurana. Aí ele abriu a espultura. E enterrou. Aí no outro dia. O povo viu. Era também negado de tardezinha. Outro dia viu o fogo. Ninguém viu mais tiro. Nem nada. Aí empanharam o rastro. Ah. O sangue num canto. Sangue num canto. Sangue num canto. Sangue num canto. para ver se era ele mesmo. Se era ele mesmo. Para ter certeza. Isso a jagunçada de Horácio de Matos. Não. A jagunçada de... Militão. De menino. Do coronel Militão Coelho. Não. Do Luiz Pé de Serra. Do Luiz Pé de Serra. Esse cara exibido. Querem ser valente e tal. Pô. E agora. Cadê sua valentia? Se você era homem mesmo. Eu lhe dava um tapa na cara. E eu... E realmente. Disse que teve isso mesmo. Aí o... Aí o... 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 O comandante deles. Que era Luiz Pé de Serra. Disse. Atira aí. Você é vergonha nele aí. Quando ele era vivo. Tu não tinha coragem. Tu nem dizia nada para ele. Isso aí era um homem de responsabilidade. Honrado. Era um homem honrado. Era um homem de honra. Um homem de prosperidade. Um homem... De um bom conhecimento. Bate na cara dele. Para tu ficar aí dentro de junto com ele. Aí ele diz que... Ele diz que ele... Não é de baixo. Não é de baixo. Teve essa afronta. Diz que ele tentou até... Chutou o corpo. O cadáver. Fez umas coisas assim. Não é de zero. Agora. Só que... O que aconteceu... É que... Eles não tiveram mais coragem. De agir. Então como acabou... Foi matando os cangaceiros. Os agonços. E aí acabou. Acabou que... Entrou também logo logo... Com a política... Boa, né? A política de Getúlio Vargas. É. A política de Getúlio Vargas. Nessa época... Entrou também... E Juraci. Magalhães na Bahia. Na Bahia. Entrou muito... Essas políticas... E deu uma diminuída nisso. E diminuiu... E até que Juraci... Botou um trem... Enfim... Tem de ferro de... 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 Salvador. Juazeiro. Juazeiro. Juazeiro aqui. Aperitiba. Taberaba. O ponto era em Taberaba. Taberaba. Aí... Não. O ponto era em Iguaçu. 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 Isso. Que vinha aquela linha de ferro que vinha de Salvador. A ponte. São Paulo. Então ali ele ficou ali. Eles botaram esse trem aí... E... Para recardar... As armas. As armas. Aí o pessoal... O armistício chamado. É. Aí vinha aqui para o sertão... E levava Nilote de Burra. Nilote de Burra. Carregado. De arma. De arma. Aí onde enfraqueceram Horácio Matos. Aí enfraqueceu Horácio. Enfraqueceu Militão. O Militão já... Diz que morreu de depressão. Milão Arcado. É. Milão Arcado. E morreu lá. Na casa daquele outro chefe da... É o... Franklin Jabuquerque. Franklin Jabuquerque. Morreu lá. E aí... Mas ele era muito amigo de João Pedro. João Pedro. Inclusive... Lá em Cafarnão eu fiz umas pesquisas... E o pessoal... E o Militão vinha... Em socorro... A... O... A João Pedro. Vinha em socorro. Quando chega mais ou menos ali na Lagoa de Agostinho... Eles souberam que João Pedro já estava morto... E que voltasse porque a turma de Horácio estava toda armada. Foi. Na região. E o coronel Militão volta. Volta. Atrás. Da Lagoa de Agostinho. Mais ou menos ali. De lá... Da Barra do Mendo... Ele foi para lá... Ele foi para lá com medo de... Com medo. Ou de Horácio. De Horácio. Dizem que ele saiu vestido de mulher. De mulher. Tem essa conversa. Tem essa conversa. Tem essa conversa. Inclusive no primeiro livro... Que eu li... Da... Do... Dessa história dos cangaços. Falava isso. Falava isso. Que ele saiu vestido de mulher. E ele morreu num quarto... Dizem que depressivo, né? É. Aí ele morreu ali... Ali no marcado. E como era um cara novo... Era novo. Tanto ele quanto o capitão João Pedro... Eram novos. Era do novo. O capitão João Pedro... Que é filho do major... José Pedro de Sousa Santos. Lá no cercado. É. José Pedro era... Meu bisavô. Seu bisavô. Era. Que maravilha. E aí... Ele era avô de vida... Da minha mãe... E bisavô meu. Bisavô do senhor. E... O capitão... José Pedro... José Pedro... O pai do capitão João Pedro. É. Porque... Ele tinha um filho chamado Timóteo... Timóteo... O mais valente que existiu... Os mais valentes que existiu... É... Na família... Na família... Era igual o Vítor de Matos de Horácio... Simão de Matos... Era muito valente também... É... Aí depois aconteceu que... Horácio de Matos... Era contra... João Pedro... Por conta de Militão. Por conta de Militão. E aí... Ficou contra... Perseguindo... Perseguindo... Perseguindo outro... Mas só que ele respeitava... Respeitava... Existia um respeito entre eles... É... Tinha um respeito... O meu... Esse bisavô meu... O José Pedro... É... Tinha um filho que chamava... Hermenegildo... Hermenegildo de Sousa Santos... Sousa Santos... Era Tim meu... Tim seu também... Tim segundo meu... Tim primeiro da minha mãe... Tim segundo meu... Hermenegildo... É... Hermenegildo... E aí ele... Saiu a notícia que foi ele que tinha matado o Vito. Teve essa conversa, né? É... Teve essa conversa... No livro estava escrito... Ele disse que foi ele que teve essa conversa... Que ele tinha matado o Vito. Ele tinha matado o Vito. Ele disse que ele vinha matar... Clementinho... 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 Era tio, né? É... Vinha matar... Matar... Como é... Hermenegildo... 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 Era fiado dele... Afilhado... É esse que vinha matar... Aí o Véio... O Véio soube... O Véio não era molo, né? O Véio soube... Pegou dois burros... Serou... Montou e... Montou os riffs... No cabeça do céu... E foi... Quando chegou lá... Assim nos conta o livro... Quando chegou lá... Em Boquilha... Por aí... Onde ele parou... Onde ele morava... O... O Clementino... Aí... Chapada Velha... É... Chegou... Entrou... Dava a casa cercada de jagunços... Tal... Tal... Muitos jagunços ali... E ele chegou... Parou os dois burros na porta... É... Cadê ele? O meu compadre tá aí... Clementino... Tá... O pessoal até se assustou, né? É... Aí... Mandou ele... Eu corro pra lá com ele... Mandou ele descer... Entrou... Clementino... Foi lá... Começaram o Clementino... Que eu me enganou descer... Mandou ele... Esse bebê... Ele tá... Eu disse... Ah... Meu compadre... Eu vim trazer aqui... É merecido... Pra você matar... Se você é homem... Agora você mata... Eu vim trazer... Não foi ele que fez isso... Você tá dizendo que foi... Então... Eu vim trazer... Se tem que matar ele... É pra você... Você mata... Aí... Toda hora ele relatava isso... Toda hora ele relatava isso... Mas foi de manhã cedo... Ele levantou... Pegou o... O Clementino... Mandou eu pegar os burros dele lá... Ah... O compadre... Não vai hoje... Não... Ele disse... Não... Eu vim trazer ele aqui... Pra ver se você tinha coragem... Aí o cara... Não tinha medo... E aí... Só tava aí os dois... Aí ele pegou e... E... Vem embora... Pra cá... Mas me ligou... Era... Treiteiro... Que só... Só... Pegou... O senhor não chegou a conhecer... Conheci... Conheceu... Conheci... Um velho... Banco... Forte... Mas era bravo... Bravo... Valente... É... Uma vez nós tínhamos... Aqui tinha um homem... Que até... Inclusive... Eu disse... Você conheceu... O senhor... Chegou a conhecer... Que é cunhado da tua sogra... Lior... Liotinho... Aí tava em São Paulo... Aí chegou... E o time de vida tava lá na casa de Carolina... Do velho Carolina... Lá na frente do prédio lá... Do colégio... E o time de vida tava lá... Que era a casa que ele mais gostava... Tava lá... Aí ele... Depois de noite... O Liotinho chegou... Soltou o sujeito... E aí ele... A Carolina... Aí disse... Ó... Carolina... Tu acha... Aí no fundo... Que eu garanto a pena... Aí... Não é nada não... É... O rapaz... Chegou a São Paulo... Daí... Tá soltando os fogos... Tem aquela conversa da Mandinga... Que era... Mandinga... Que voltava... E voltava... Aqui... Aqui na... No... Coisa... No... Aqui mesmo... Na Emburana... Ali atrás do prédio... O colégio tem uma... Técnica... Era do Vai Querer... E lá tinha muito embuzeiro... Aí o Vai Querer fez um... Uma porteira... Pertinho do Pé de Emburgo... Aí... O que aconteceu... Que... Ele chegou na... O Emmerich chegou lá... Na casa do Vai Querer... E disse... Oi... Maria... Cadê Querer? Ele disse... Querer... Querer tá... Ela falou... Querer tá... E na Rocha... Pusou um cavalo lá... Na manga lá... Ela tem minuto em gol... Aí ele disse... Eu vou lá encontrar com ele... Aí foi lá encontrar com ele... Quando chegou no caminho... Lá... Ele... O Eu... Vai Vem Querer lá... Na meia da manga... Ele... Acho que quando os engolos... Ele chegou... Virou um toco... Aí virou o toco... Aí virou o toco... Virou o toco... Quando... Que ele chegou... Ali de baixo chegou... É boa tarde... Me ligou... Eita... Me ligou... Me ligou... Tava sabido que eu... Eram os velhos maningueiros... 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 Eu sei que eu... Eu acompanhei muito essa história... Assim... Aí ele diz... Que a gente tá com cuidado... Não tem mais a mente... Assim... Mais a mente do senhor é formidado... Tá... Impressionante... Eu... Estudei muito esses livros... Esses livros aí... E muitos livros de história... Estudei muito... E eu gostava de acompanhar... Essas histórias aí... Essas histórias... Mas eu vejo... O senhor chegou a conhecer... A... A viúva do capitão João Pedro... Ela chamou... Conheci... Ela chamava... Carura... Carola... É... Carola... É... Carolina... Carolina... É... O senhor era Carola... O senhor chegou a conhecer... É... Cheguei... A viúva ainda... E a verdade é que... Aquela... Aquela lenda que fala assim... Que... Horácio falou... Que disse que era pra pegar... O Galdêncio... Que disse que era pra tirar a raça de homem valente... Não... Você já ouviu isso? Não... Que o militão falou... Olha... Ninguém toca no menino... Porque acho que o Galdêncio... Estava acompanhando o pai... Nisso aí... E falou que não era pra ninguém tocar no filho de capitão João Pedro... Que era pra tirar a raça de homem valente... Quer dizer... As lendas... As conversas que tem... É... É... Isso... Eu sei que eles... Quando tinha uma parada lá... Na barra... O militão comunicava com o João Pedro... Com o João Pedro... Com o João Pedro... O João Pedro ia... Era o principal aliado de... De... Militão era João Pedro... Era João Pedro... E ele não tinha medo de nada... Não... Era de ser... O Horas de Mato... Respeitava muito ele... Aquele menino... Aquele... Gisele Fabrício... Manuel Fabrício... Manuel Fabrício... Gisele Fabrício... Respeitava muito também... Demais a conta dele... Esses... Pessoal o respeitavam... Porque ele era um cara... De coragem mesmo... E era um homem paciente... O... O José Pedro de Sousa Santos... Que é seu bisavô... Ele é do Cercado... Ele foi major lá no Cercado... Já o capitão João Pedro... Nasce em Canudos... O senhor sabia? O capitão João Pedro... Nasceu no Canudos... No Canudos... No Canudos... E depois... Mudou para ir... Descobberto... Aí mesmo... Ele... Quando mudaram para ir... Também depois acompanharam ele... Os irmãos dele... Que moraram no Recife... Pedrão... E... O Pedrão chegou... No qual Recife? De João André ou aqui? Não, Recife de... De Cafarnão? Não, Recife de Zaranha... Salobo... Chegou a morar aqui... Ele morou aí... O Pedrão era... Diz que era bravo também... Era bravo... E... Morou um cara deles aí... Da família... Dos... 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 Do José Pedro... E o José Pedro... Morou muito aí... Dez para cá... E os veis... E o véi... Lá morreu de novo... E a mulher deles... Chamava... Eles moravam... Dóli... E na Samavela... É a Dóli... A mulher de Zé Pedro... A mulher de Zé Pedro... Ela morreu... Ela morreu... Com uma tia dela... Uma sobrinha dela... Que chamava Elisa... Inclusive... Não sei se... Eu ouviu falar muito... De Zé Craúna... Não sei o que tem por aqui... A família é daqui... O Zé Craúna era filho de Zé Pedro... Daqui, né? É... Ele morava... Ela morreu... Morreu na casa dessa mulher... Ela tem mãe da minha sogra... Então... Eu era um povo... Um homem... Tudo de potência... De respeito... É... E Timóteo... O cara... O chefão da água de régua... Foi pegar ele lá... No cercado... Sim... E ele aguentou... Dentro da casa... Fez na casa lá... E ele saía... Atirando para uma janela... Aí... Ele estava... Tinha alguns... Tinha alguns... Tinha alguns... Tinha alguns... Tinha alguns... Acertou um tiro nele... E roubou... E roubou... É... Aí... Ele se oquetou... Quando ele... Contraviu oquetou... Que ele entrou para dentro de casa... Abriu a porta... Ele estava caindo... Eu tive... Eu tive essa semana... Agora... Lá... Perto do Campo Grande de Salvador... Onde Horácio de Matos foi assassinado... Foi lá... Perto da Rua do Ascioli... Perto da... Da chefatura de polícia... Eu tive lá... Passei na avenida... Onde Horácio foi assassinado... É... Que foi covardemente... Covardemente também... Assassinado... Não foi covardia... Se fosse frente à frente... Eu não acredito... Foi um guarda... Um atacoelho? É... Não... Um guarda... Não é... 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 Um praça... Da praça... Um praça... É... 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 A... Atirou nele no jardim... Jardim... Com a filha... Ele tava mandando com a filha... Tava com a filha dele na Horacina... Horacina... Depois veio pra cá... Depois mataram ele lá... E disse... Pra matar ele... Tinha que matar... Com uma bala de ouro... Pra não pegar a bocada da mandinga... Que ele era mandigueiro... Mandigueiro também era... Dizem que ele era... Aí... O cara matou ele... Com uma bala de ouro... Botou uma bala de ouro... E atirou nele... E matou... Mas... Eu ligo quanto que quer... É... Aí já os autores falam... É... Bora voltar um pouco aqui sobre... Falar um pouco sobre... Mediana... O senhor... Rodou o mundo ainda... Rodei... Rodou o mundo... O sul eu conheço... Conhece... São Paulo... Paraná... Mato Grosso... Rio Grande do Sul... Goiás... Mato Grosso do Norte... Mato Grosso do Sul... É... Lá... O estado tem... Pega... Entenda de vida... Paraná... É... Esqueci o nome do estado... Santa Catarina... Santa Catarina... Santa Catarina... É... Santa Catarina... O estado também... O senhor trabalhava em que nesses lugares? Pedreiro... Pedreiro... Sempre foi pedreiro... É... Porque eu trabalhava atrás... No filme em São Paulo... Aí as filas entregavam o serviço para lá... E enviavam a gente... Quando é que o senhor conhecia a sua esposa? Eu conheci ela... É... Sessenta... Quase no dia de Santo Antônio... Casou no dia... Treze de junho de sessenta e três... Sessenta e três... Bem no ano de que Cafarnão virou cidade... É... Então o senhor já vai... O senhor... O ano que vem completa sessenta anos de casado... Sessenta anos de casado... Sessenta anos de casado... É... Desse casamento nascem quantos filhos? Nasceu dez... Dez filhos... É... Sabe o nome desses dez filhos? Ó... É... É... É a mais velha... Aderbaldo... Que é dono dessa casa... A Aniel mora em São Paulo... E... Velho Tinho... E o Osto morreu... Recente... Tem um ano e pouco que ele morreu... Dessa enfermidade brava... Covid... Ele era pastor... Ali em Nielice... Se chamava o Osto... E... Gil Bonetti... Maria Aparecida... Que mora em Salvador... E essa menina... A mãe dele aqui... Desse menina aí... Que mora mais eu... Sim... Ela casou e não deu certo mais com a Maria... Viva com o senhor... Nos 14 anos... Não era mais eu aí... Hum... E graças a Deus... Foi todos... Dez criou... Uma menina que morreu... No 9º mês... Ela chamava Maria... Sinclair... Ela... Ela morreu... No 9º mês... Hum... De idade... O nome de sua esposa... A gente esqueceu de... É... Giudete Rosa Miranda... Giudete Rosa Miranda... É... A sua esposa... Que está com o senhor... Há quase 60 anos... Há quase 60 anos... Agora é o que vem a fazer... O senhor viveu a sua vida inteira aqui... Eu... Não... Fora... O que passou fora foi aqui... Foi aqui... Aqui nessa rua... Nessa rua... Eu... Eu morei... Pô... Mudei pra roça... Morei um tempo na roça... Mas... Minha mãe morava aqui... Eu não saía daqui... Eu sou praticamente um buranense... É um buranense... Um buranense... É... Eu... 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 Eu me chia meio imundo... Mas não esquecia daqui... Daqui... O umbigo estava... E aí... E aqui... Mudei eu morar... Mudei eu morar aqui... Mas eu moro em outro canto... Não moraria... Eu moro não... Costumou... Já foi... É... Costumou aqui... Porque eu lembro daqui demais... O senhor... O senhor... Não teve mais notícias de seu pai... Hã? Não teve mais notícias de seu pai... Depois que ele foi embora... Não... Não... Ele foi embora... Pô... Eu não ia ir na estiva... E... Deixou nós... Deixou mãe com sete filhos... Não... O senhor não tem nem lembrança dele... Não... Eu nem vi... Ela estava grávida... Com três meses que ele saiu... Não existe foto dele... Não... Com três meses que ele saiu... Foi que eu nasci... Com três meses... Como era o nome dele mesmo? Cecílio Gaspar de Souza... Cecílio Gaspar de Souza... Quem sabe... A gente... Nessa... Nessa entrevista... Que alguém... Por aí... Assista um guia... E possa falar... Um paradeiro... É... Cecílio Gaspar de Souza... Aí eu... Em São Paulo... Meu irmão... De milito... Procurou muito... Outro... Lá na Bandeirana... Procurava na... Recorra... Eu acredito que ele já... Que ele já é falecido... Mas talvez tenha filhos... Tenha filhos... Filhos ou netos... Que são conectados com a internet... E... O senhor fala em religiosidade... O senhor foi católico? Foi... Muitos anos... Trinta e nove anos... Trinta e nove anos... Em que ano foi que o senhor se converte ao protestantismo? Eu... Eu... Aceitei... Quando eu aceitei a Jesus Cristo... Foi... No dia... No dia... Doze de maio... De setenta e nove... Setenta e nove... É... Aqui mesmo? Aqui mesmo... Aqui que fundou... Essa igreja... Sembria de Deus aqui... A Deus e Amor... Tudo foi... Um senhor que está sempre pelo meio... É... Sempre pelo meio... O senhor frequenta a qual hoje? Assembleia... Assembleia, né? Mas congreguei... Nove anos... Primeiro na Assembleia... Depois... Mudei para Deus e Amor... Congreguei em 16... Depois voltei para a Assembleia... Agora... Minha família congrega na Assembleia... Então o senhor deve ter conhecido muito o Genésio... A Genésio... Eu congreguei demais... Junto com o Genésio... Acho que foi ele que foi um dos... Que ajudou... Ajudou... Criar aqui... Vinha muito pregar aqui... Dar a Zerceira para nós... Tudo aqui... Nós tínhamos o pastor... Que se vai lá... Terneio... Ele vinha sempre para a Zerceira... Genésio... Zé Bento... Zé Bento... João Bento? Não... Zé Bento... O pastor Zé Bento... Nos anos 80... Eu vinha sempre para a Zerceira... Mais Genésio aqui... Eu conheci muito... Do Caparão... Do Caparão... Aqui na Assembleia... O senhor se acha uma pessoa feliz... Realizada? Acho... 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 Eu... Graças a Deus... Graças a Deus... Eu... Se eu fosse para usar... Mas você... Dentro da Bíblia... Sim... Uma noite e um dia era pouco... Ou uma semana... Ou uma semana... Uma semana... Porque... Agora hoje não... Hoje já estou... Com a mente meia... Devagar... É porque é muita informação... A mente cansa... A mente cansa... Mas eu... Eu preguei ali... Pregava ali de... De... Como é chamado... De Bonito... De Palmeiras... Essa serra... Tudo eu evangelizei... Evangelizou... Aqui de Água de Regantê... Então... Dois Meios aqui... Barro Alto... Eu evangelizei essa serra todinha... Por onde eu passava... No sul... Por onde eu passava... Eu falava de Jesus para o povo... O que levou o senhor a se converter? O senhor... O senhor admirou... Foi alguma palavra... O senhor estava num momento de dor... Ou foi com um coração leve... Como foi? Coração bom... Bom... Olha... Assunta bem... Você conheceu o Padre Juca? Demais... Foi ele quem me batizou... Pois é... Foi ele que me deu a Bíblia... Foi ele que me ensinou o caminho... Padre Juca... Sim... Padre Juca... Ele me deu... A Bíblia... Porque... Aqui tinha um homem que tomava conta da igreja... Católica aqui... Chamava Mané Coná... E era que tomava conta da igreja aqui... E eu... Mané Coná... A gente trabalhava junto aí na igreja... O senhor já tinha leitura... Já sabia se comunicar... Facilitava... Aí eu trabalhava mais na igreja... Na Via Sacra... Aí eu carregava a cruz aqui... E o padre... Foi muito amigo meu... Eu tinha foto dele... Outro tempo... Não sei qual é que eram as fotos do meu mais dele... Mas eu tinha as fotos dele... E aí ele... Quando... Um dia... Eu chegou um rapaz que tinha que chamar... Manoel... Eu chamava ele de buguelão... Era muito pegado com ele também... Fui lá no morro... E ele mandou essa Bíblia para mim... Uma para Mané Coná... Maravilhoso... Ele disse... Olha a Mané... Com o buguelão... Com esse buguelão... Entrou já a Bíblia... Você leva... Essas duas Bíblias... É muito de negro... E outra de Mané Coná... Agora você dá Coná... Para dar a Bíblia dele... Ele... Eu deu Mané Coná... Mané Coná... Me chamou lá... Fui lá... Me deu a Bíblia... Eu disse... Porque... Mané Coná está ficando velho... E negro é novo... É novo... É um garoto novo... E o garoto é novo ainda... Ele pode... Ficar no lugar... De maneira... E daí... Quando ele me chegou... Aí eu comecei a ler a Bíblia... Comecei a ler a Bíblia... E confundi... Mané Coná no encontro... No bar... Não há venda aí na rua... E eu disse... Ei negro... Já está lendo a Bíblia... Já leu a Bíblia... Eu disse... Estou lendo... Morro... Vendo aquilo... E aquilo... Ele só deram lá... Que ela é que nem católica não... Ela é indiscretos... Eu disse... A Bíblia... A Bíblia... Crente não tem Bíblia... Nem católica tem Bíblia... Eu disse... A Bíblia foi Deus que fez... E foi o primeiro livro do mundo... Eu disse... E ela está aí... Ninguém desfaz... Desfaz... E eu disse... Eu não vou vender não... Muita convicção... É... Aí ele disse... Pois a Bíblia já vendia... Eu disse... Porque você não... Não meditou em nada na palavra... Aí eu aprendi... E com... Capítulo... Não... Marco 16... Eu tenho uma visão assim... Por que Deus faz as criaturas dele... Dá o livre-arbítrio... E depois... Se de repente... O filho dele não fizer algo... Ele trata o filho... E condena o filho... O senhor não acha isso muito forte... Isso não torna Deus um ser muito vingativo? Não... Não... Ele é vingativo... Ele vinga... Ele vinga... Porque... Na sua casa... Por exemplo... Você é casado... Você tem filhos... Sim... Pois é... Se um filho seu... Deus desobedece... Você não tem amor a ele... Que nem tem os outros não... Ele abedece não... Você tem que lembrar... Mas não... Aí... Deus já preparava... Jesus Cristo... Para a terra... Para vir para a terra... Para morrer... No lugar de todos... Sacrificar... Por todos os homens... Sacrificar por todos os homens... E lá na cruz do Calvário... Por nós... Ele morreu de versos abertos... Ele chamou todo mundo... Ele disse... Vende a mim... Todos os que estais cansados... E oprimidos... E o ruído eu aliviarei... Depois ele disse... E meu fardo é leve... E meu jugo é suave... E aprendei de mim... Que sou mão... Seu milho de coração... Mas ali... O primeiro que desobedeceu... Foi o Satanás... Porque o Satanás era um anjo... Que era um mim... Lá dentro do céu... Foi o primeiro da criação... O primeiro que desobedeceu ele lá... Deus imporou ele para fora... Porque ele desobedeceu... Ele não quis... Seguir os planos de Deus... Ele disse... Ah... Eu vou fazer... Minha casa... O trono acima das estrelas... Aí... Deus disse... Deus disse... Pois... Satanás... Tu volta para a terra... Tu volta lá para baixo... Tu vai... Faz mais baixo da terra... E acima de mim... Não existe outro Deus... Outro Deus... É... E lá em João... No capítulo 1... No capítulo 1... Não... No capítulo 1... No capítulo 1... Deus disse assim... Não turbe... Os vossos corações... Ele disse... Credes em mim... Jesus quis falar... Credes em mim... E também... E também em Deus... Na casa do meu pai... Há muitas moradas... Se não fosse assim... Eu vos diria dito... Ele disse... Eu vou parar... Preparar o lugar... Se eu fui preparar o lugar... Eu voltarei... Para levar vocês... Para mim mesmo... Para que onde eu estiver... Estejais-vos também... Eu vejo que você é uma pessoa... Muito preparada... Para certos assuntos da Bíblia... O Novo Testamento... E o Velho Testamento... O senhor não acha... Muito contraditório... Uma lei... E a outra lei? Não... Não porque... O senhor acha que as leis... Elas se casam... O Velho Testamento... Ficou fora... Hoje nós vivemos pela graça... Que é Jesus Cristo... Agora... Muitas e muitas palavras... Profecia... Vem do Velho Testamento... Para o Novo... Então a Bíblia no Novo Testamento... Tem... 27 livros... A Bíblia... No Novo Testamento... 27 livros... No Velho Testamento... Tem 39... Vai para 66 livros... A Bíblia é só 66 livros... Não tem mais nem menos... E aí... Como... Deus mandou... Preparou o seu filho... Ele preparou uma saída... Para... O que obedecesse a Deus... Andar na presença dele... E... Aceitar Jesus como Salvador... Como eu disse... Que vinde a mim... Todos os que estão descansados e oprimidos... Ela aceita Jesus como Salvador... Aí Jesus leva ele... Quando ele morreu... Jesus disse que não... Que o tempo que nós estamos vivendo hoje... É viver no tempo da graça... No tempo de Jesus... Ele não tem... Ele tem um coração tão bom... Que ele não abriu a boca... Para responder mal a ninguém... A pessoa que estava fazendo mal... Matou ele... Mas todos eles que morreram... Que fizeram mal a ninguém... Se... Se... Arrependido... Tinha salvado... Mas não arrependeu... Judas Carioto... Para aquele... Traidor... Vendeu Jesus por 30 dinheiros... E... E... Visando... Comprar escravo... Comprar isso... Comprar aquilo... Comprar aquilo... Vendeu... Nosso mestre por 30 dinheiros... E aconteceu que ele... Deu a vida por aquele povo... Eu vejo muita emoção... A presença dele... Eu só saio daqui... A presença dele... Quando daqui da Terra... Quando eu for para lá... Como foi chamado... Assim... Sobre o tratar... De um livro para o outro... De um velho do estamento para um novo... Porque tem muitos... Para parar... Muitos... Proxia... Que está cumprindo lá dentro... Que vem para o Novo Testamento... Os profetas... Isaías... Jeremias... Bacucas... Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta... Não entrando no mérito direto... Mas... O senhor acha... Que a política deve misturar com a religião? Não... A política não deve misturar com a religião... Porque a política de hoje... Não é como a política de outra hora... A política de hoje é muito suja... Apodrecida... É... Apodrecida... Porque... No tempo de Jesus Cristo... No tempo do Pai... Já tinha... Já tinha... É... É... Política... Sem ir... Política... Ela existe... Todos os tempos... Todo o tempo... Ela foi organizada... Mas ela já existia... Aí depois... Como a época... Vem mudando... Ela vem evoluindo... Ela vem evoluindo... Ela vem evoluindo... Evoluindo... Que hoje... Você vê... Política... A pessoa matando um... Código político... Bajurando o outro... Bajurando o outro... Bajurando o outro aqui... Um promete uma coisa... Que vai ser... Ele vai ser um vereador... Presidente do governo... Promete fazer alguma coisa... Só para poder ganhar os votos... Ganhar a posição dele lá... E ganhar muito dinheiro... Eu vejo o senhor... Nos seus 80 anos... Eu vejo... Muita sabedoria... E... Eu queria que as pessoas se inspirassem... Na sua sabedoria... É... Porque a Política... Morreu um... Era se não fosse assim... De pai para filho... Morreu o rei... Tinha um filho... Lá vai... O filho... Mas aí tem uma... Substituir... Substituir o lugar... Até... Tem um tempo que ficava... Se ele andasse de acordo... Com o plano de Deus... Ele ficava toda a vida... E aconteceu muitos profetas... Muitos reis... Mas se ele não andasse... Depois... Caiu um pai... Em cima dele... Estourava... Prendia... Levava peso... Batia... Prendia para lá... E acabava aquela... Era desse jeito... O povo... E as Política... Não era uma Política séria... Era uma Política muito suja... De hoje também... Mas a de Deus... Naquele tempo... Era uma Política... Uma Política que não tinha... Mistura de nada... É dizer... É isso... É isso... É aquele... É aquele... Pronto... É... Quando o Judas... Cariota morreu mesmo... Te fizeram uma eleição... Para... Escolher... Um... A pessoa... Para ficar no lugar de Judas... Para substituir... Substituir Judas... Aí... Inclusive... Matias... Fez a... Ananias e Matias... Matias foi quem ficou... Mas... Foi os apóstolos que escolheu... Escolheram... Era assim... Mas hoje... Faz o seu... Suas ananias... Suas ananias para lá... E... Um... Para um lado... Outro para outro... Outro para outro... Dividindo as pessoas... É... Dividindo as pessoas... E aí... Vem que... Aquela recha... Isso... Não assim... Que... Não é saudável... É... E não é... Que fosse assim... Uma política que... Você sentia o amor... De Jesus dentro dela... Você não sente não... O senhor... O senhor... Eu perguntei... O senhor sente uma pessoa realizada... O senhor falou que sim... Como é? O senhor se sente uma pessoa realizada... Feliz com sua vida... Eu sinto... Se o senhor pudesse voltar aos 10 anos de idade... Da idade desse neto... O senhor mudaria alguma coisa na sua vida... Ou sua vida foi... Tudo de acordo com aquilo que o senhor pensou? É... Se eu... Mudaria alguma coisa... É... Se eu fosse... Possessi voltado... Sempre tenho conversado em casa sobre isso... Sim... Que se eu fosse uma criança... Eu não seguiria as coisas que estou vendo hoje... Hoje... Eu não mudava do ritmo que eu estou... Entendo... Na presença do meu Deus... Porque o mundo... Está sendo um mundo... Nós estamos aqui no mundo... Mas nós... O crente... Nós não somos desse mundo... Disse Deus... Você está aí... Mas não sei... Não somos aí... Então... Nós estamos aqui no mundo... Mas nós não somos aqui... Mas... Se... Por a existência que Deus deixou o homem... E eu... Voltasse a ser... Eu não mudava do que eu estou... Do que eu sou... Do seu pensamento... Nada... Tudo o que o senhor viveu... Tudo o que eu vivi... Não mudava... Do jeito que eu... Eu queria viver... E queria viver do jeito que eu... Que eu... Vivo hoje... Com a presença de Deus... Fazendo... Pregando para um... Pregando para outro... Pregando para outro... Pregando para outro... Porque... Deus deixou a idade do homem na Terra... O homem que mais viveu... Por método da lei... Viveu... Mil... Viveu 60... Viveu 60... Não... 1969 anos... 69 anos... É... Viver aquele outro... Que foi Getro... Foi outro... Que eu esqueci o nome dele... 1962... Foi... Noé com... 1950... Aí foi diminuindo... Diminuindo... Mas... De acordo... Veio diminuindo... Os homens também... Foi diminuindo... Por quê? Foi evoluindo... A evolução vem junto... A evolução vem junto... É verdade... Com... Com... Com essa... Com essa... Com essa... A mudança... As coisas vêm junto... A evolução... E evoluiu... Todo... Todo mundo... Que hoje nós vivemos... Numa categoria aqui na Terra... Muito civilizada... Muito civilizada... Mas... Em vista da sua infância... Hoje está muito civilizada... Está muito civilizada... Dentro daquele tempo... Eu saía daqui... Para Caparnão... Para Morro de Chapéu... De bicicleta... Eu saía... Ia no Morro de Chapéu... E voltava... Para passar... Passar no Caparnão... Às vezes eu ia no Caparnão... Voltava... No mesmo dia... Todo quanto aqui... Que eu remexeu... Eu ia e voltava... Voltava... Para... Para cá... Mas... É o seguinte... Hoje... Se vai no Caparnão... De bicicleta... Não vai... É 20 minutos aqui no Caparnão... Ninguém vai de bicicleta... Quer dizer... Fora o pessoal que pedala... Tem uma turma que pedala... Mas hoje em dia... Mas eles pedalam por farra... Por farra... Não é por precisão... Por necessidade... A gente sabe que nem eu saía... É... Então é o seguinte... Agora... Hoje é moto... É carro... Para ir para mais longe... Eu fui para São Paulo a primeira vez... Eu tinha 14 anos... 14 anos... Eu... Gastei 16 dias... Um pau de arara... Um pau de arara... Atolando... Quebrando o número de arara... Gastei 16 dias... Cheguei em São Paulo... Eu fui... Eu fui... Eu fui convidado... Depois dos últimos... Do... Eu tinha 2 anos... 7 meses nessa época... Eu tinha... Eu ia para o Paraná... Aí entrou um... Um camarada no trem... Para fora... Sentou na cadeira assim... Que eu estava sentado... Ele sentou do outro lado... Eu cheguei para a beira da janela... Ele sentou no corredor... Aí ele... Nós conversamos bem... Conversamos bem... Aí ele... Rapaz... Eu gostei de sua conversa... Ele disse... Eu vou lhe fazer um convite... Pois não... Pode fazer... Ele disse... Ele disse... Você está me conhecendo... Eu digo... Não... Não conheço... É a primeira vez que eu lhe vi por hoje... Aí ele disse... Eu sou... Um locutor... Da Bandeirante... Olha só... Ele disse... Eu quero lhe convidar... Você morar lá... E... Paraná... Não... Na Bandeirante... Na Bandeirante... Na... Na São Paulo mesmo... Na Rádio... Você mora lá... Tem morada... Tem um quarto lá... Para você... Para trabalhar... Na Bandeirante... Para trabalhar na Bandeirante... Estava logo no início... É... Estava no início... Ele disse... Você vai... Trabalhar lá... Você vai morar lá... Você vai... Eu... Estudar... Para locutor... Tudo... Ele me deu uma boa... Sócio... Ixi... Deu uma oportunidade... Deu uma oportunidade boa... Mas eu... Como estava... Era jovem... Estava... Uma influência de voltar para cá... Não tinha um pensamento fixo... Ainda não pensava nunca... Não tinha um pensamento fixo... Para ficar... Aí... Não fiquei... Mas eu encontrei com ele várias vezes... E ele me explicava... Me chamava a mesma coisa... Ele me chamava... Biguar... Biguar... Sim... E o... O apelido dele... De trabalho... E aí... Eu... Não quis... Não quis isso... Mas... Até que outra coisa... Se tiver... Imagina se eu estivesse hoje... Estivesse na TV Bandeirantes... Pois é... Lá... Dão Burana do Querer... José Miranda... Pois é... Mas eu não imaginava isso... Deixa eu lhe falar uma coisa que... Se for... Igual a gente... Nós... No início a gente falou sobre isso... Que se fosse... Para conversar seria uma semana... Para conversar tudo... Sua vida dá uns 10 livros... Ou mais... Mas eu queria que o senhor mandasse... Vamos separar aqui... Que o senhor mandasse uma mensagem positiva... Para os seus amigos... Para os seus familiares... E para a sua família... Eu queria que o senhor mandasse uma mensagem... Para a gente estar fechando assim... Com chave de ouro esse nosso bate-papo... Mandar uma mensagem... Isso... Que o senhor mandasse uma mensagem para os seus amigos... Para os seus irmãos da igreja... Para a sua família... Para os seus filhos... Alguma mensagem... Para o seu coração sentir... É isso aí... Eu posso começar? Fique à vontade... Ó... 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 Meus irmãos... Dali... Da Assembleia de Deus... Os amigos católicos... Daqui de Mugurana... Meus parentes... Lá... Por lá de... Irmãos católicos também... É... Nós... Eu tive uma entrevista com um rapaz aqui de Cafarnaum... Leandro Barreto de Cafarnaum... Te chamo Leandro? Isso... Com Leandro Barreto lá de Cafarnaum... Eu tive uma entrevista mais dele aqui em casa... E... Gostei muito... Da palestra dele... Nós palestramos aqui... Mas ele... Sobre a Bíblia... Sobre... História... A série... Sobre as coisas aqui... Que se passou aqui na Mugurana... E aí ele veio me entrevistar... E eu tive uma palestra com ele... Gostei... Que vocês... Peçam atenção bem... Essa palavra aí... Essas palavras aí que nós... Tivemos aqui palestrando... Esse ano... Ele é uma pessoa muito educada... Muito importante também... Obrigado... E... É uma pessoa civilizada... Não é pessoas... De mal-conduta... É pessoas de... De grande responsabilidade... Então... Se vocês gostou... Dá uma... Uma palestra com... Dá uma... Um aviso para eles... Gostou muito da palestra... Ou para mim mesmo... Negro... Diana... Irmão Negro... Todo mundo me chama aqui... Já agora não é mais... Irmão Negro... Irmão Negro... O teatro velho... Irmão Negro... E os irmãos... Irmão Negro... O velho... O velho... José... O velho... Irmão... O velho... Mas... Graças a Deus... Aqui está tudo bem... Tudo... Boa palestra com ele... Foi muito bem... Muito boa... E eu até pretendo... De mais dias... Que ele vinha aqui... Nós dá mais outras palestras... Sim... Será um prazer... Aparecer de novo... Hoje foi o... O começo... O começo... E não vai terminar por aí... Não... Com certeza não... Eu não vou ficar sempre... Dialogando um com o outro... Com certeza... É... Ele é muito amigo do meu... Neto aí... O Wallace... Do café... Que o povo conhece ele aqui... O Wallace... Passa do café... É... É... O que é o Wallace... Graças a Deus... Foi uma palestra boa... Gostei muito... E... Que vocês pudessem um dia... Podem fazer essa palestra... Um olho com o outro... Tem algum versículo bíblico... Que o senhor gostaria de enviar... Uma mensagem bíblica... Alguma coisa... Tem... Uma palavra de Deus... Esse é o momento... Eu vou enviar... Daniel João... Capítulo 14... Fica à vontade... Pode falar... Olha... Eu vou enviar uma mensagem para vocês... Disse Deus... Na palavra dele... É... É... Não turbe os vossos corações... Que eles em Deus... E também em mim... Na casa de meu pai... Há muitas moradas... Se não fosse assim... Algum teria dito... Ele disse... Se eu vou preparar lugar... Se eu for preparar lugar... Eu voltarei outra vez... Para levar vocês... Para mim mesmo... Para que onde eu estiver... Estes águas também... A Tumé... Era uma pessoa... Mais... E esse rebelde... Diz... Senhor... Se nós não sabemos para onde vai... Como é que sabemos o caminho... Ele disse Tumé... Lá no versículo 6... Ele disse Tumé... Eu... Diz Jesus... Lá no versículo 6... Tumé... Vem o pai... Se não for por mim... Então ninguém... Meus irmãos... Ninguém... Ninguém... Não precisa ser idolatria... E nada disso... Vai levar ninguém para o céu... Só Jesus Cristo aqui nos leva... Ele foi preparar lugar... Mas precisa nós aceitar... E obedecer... E andar na presença dele... Com sinceridade e retidão... Com ele... Não andar... Extrapolando nada... Só na presença dele... Porque o que ele quer... É que nós andamos na presença dele... Que ele disse que vai levar nós... Para morar junto com ele... Onde ele tiver... Ser bom do coração... É... Ter um coração bom... 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 Ser sincero... Ser sincero... É... Eu vou descer... Os jovens... Eu vou dizer... Seus pais... Sua mãe... Seu pai... Os mais velhos... Respeitar... Como pessoas boas... Graças a Deus... E aí que... Devemos com esses versículos... Na presença... Bíblico... Para vocês... Cada um de vocês... Então... Página... Cafarnaum em Memória... Programa História Falada... O nome do nosso programa aqui é História Falada... Que eu gosto que as pessoas falem sobre a história... Melhor do que escrever... Do que falar... E eu gostaria de agradecer o senhor de coração... Que Deus lhe abençoe... Que lhe proteja... Que aumente a sua fé... Que o senhor temente a Deus... Que o senhor seja exemplo... O senhor é exemplo... Para muitas pessoas... Depois... Eu acredito que muita gente vai vir... Falar... Que assistiu... O senhor falando... Coisa e tal... E esse foi mais um programa... História Falada... Diretamente de um Burana do Querer... E o convidado hoje foi... José Miranda... Conhecido como Nego Diana... E eu quero agradecer de coração... Vou ao cemitério... Fazer umas imagens... Tentar fazer algumas imagens... Sobre o túmulo do Capão João Pedro... E é isso... Até a próxima oportunidade... Que Deus lhe abençoe... Muito obrigado... Seu amigo... Tudo de bom... É isso...